Ministra, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Guaíba M de Porto Alegre. Janine Souza, bom dia e feliz dia da mulher. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Eleonora. Bom dia, colegas. Parabéns a todas nós. Ministra, no Congresso Nacional estão sendo discutidas mais mudanças na Lei Maria da Penha, propondo enquadrar também agressão cometida contra mulheres por seus namorados. Qual a sua opinião sobre esse projeto e que tipo de alterações a lei ainda deve sofrer, na sua opinião, para ficar ainda mais eficiente? Bom dia. Bom dia, Janine. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Guaíba. Bom dia às mulheres de Porto Alegre. A sua pergunta é importante porque essa questão vem sendo discutida no Congresso Nacional e eu concordo. eu acho que ninguém pode bater em mulher, nem o namorado, nem o ficante, nem o companheiro, nem o noivo, nem o marido, nem, enfim, ninguém, nem o pai, ninguém pode bater em mulher. Então, eu acho, para arredondar mais essa lei, eu acho que faltava isso, que era um vácuo pequeno, porém grande, no sentido de que mulheres jovens, mulheres adolescentes, mulheres maduras, que estão namorando, apanham dos seus namorados. Vide o caso do Lindbergh em Santo André, o mês passado, que ele foi condenado a 98 anos. Há três anos atrás, ou quatro, ele matou a sua namorada, a manteve em cárcere privado durante cinco dias e a matou. Ela começou a namorá-lo com 15 anos, hoje ela está com 13 anos, hoje ela estaria, se viva fosse, com 18. Então, é o caso exemplar, que os namorados têm que ser punidos. E eu acho que, aprovando isso, a lei fica mais redonda. Janine, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. Ministra, a senhora considera que essa aprovação recente no STF também deverá extinguir qualquer tipo de resistência que possa existir dentro do próprio judiciário em relação aos magistrados que julgam esses crimes de violência contra a mulher? Eu acho que sim, mas eu quero aqui dizer da imensa e exitosa parceria com o judiciário brasileiro. Evidente que o Brasil é muito grande, é complexo, e nem todos pensam em agir da mesma maneira, mas eu tenho muita esperança que o judiciário todo no Brasil endosse a lei Maria da Penha, porque no âmbito da federal já endossado.